Cê vai batalhar, cê é louco, os bico vão passar sufoco Cê vai batalhar, cê é louco, os bico vão passar sufoco Batalha de Guarulhos, freestyle vai avante, o que vocês querem ver? Segue! Batalha de Guarulhos e a cena tá avante, o que vocês querem ver? Segue! Mata ele! Se liga mano que eu chego no versado, provando que você vem mas não é avançado Tá ligado truta que esse é o ataque, por isso mesmo tio que agora não tem baque Sabe por que meu mano você é iniciante, eu sou só no centro e você não vai avante Tá ligado truta que esse é o bagulho, por isso pra mim suas rimas é estúdio Mano cê não me dá orgulho, tá ligado truta que eu chego na rima Por isso que quando você cola pra fazer, você apenas desanima Eu encaixo no beat ou na levada, tá ligado que agora você não tá com nada Sabe por que parceiro na rima que dispara E nessa fita mano você toma tapa na cara, mas não Agora na rima não se consome, tá ligado parça não toma tapa na cara Porque eu sou sujeito homem E aí, e aí, e aí, tudo que vai e volta tem resposta moleque Olha pra essa câmera aí, chavo Olha o bagulho aí Mata ele, mata ele Mata ele Ei, só pra quem pegou referência, certo? Ei, pode ir pra que os moleque vem pegado Tá ligado mano que aqui ideia monstra Cê fala que eu não vivo avançado Hoje eu sou BK e sigo na sombra Demorou, mano pode ir pra que eu sou pesado Firmeza, mano que eu encaixo aqui no beat Queria de montar um combate Cê acha que eu notei o flow Pode ir pra que minha rimas chique Porque, tá ligado mano no momento Eu trago conhecimento que o bagulho é lock Minha rimas chique andei na fashion week Pode ir pra que ele achou um neguinho bem top Demorou, mano que o bagulho tá pesado Aniquilo você no improvisado É Koda, minha rima sobrensaio Papine, irmão, Kenai Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do de fé Koda Koda um a zero, tudo que vai e volta Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Isso é freestyle de barulhos Freestyle é gigante O que fazer, quer e ver? Sangue Freestyle de barulhos O cegre sendo a noite Batalha de estudantes Batalha de estudantes Pode ir pra que meu freestyle é sensacional Cê falou que eu sou pequenininho Me transforme em ontório Os big smalls Oi, demorou Que o bagulho aqui é papo Tá ligado, mano? Que eu aniquilo aqui No improvisado Pode ir pra que você tá de Miguel Hoje eu já sou Miguel E você não tá de fé Oi, demorou, mano? Que os moneque tá pesado Pode ir pra que eu tô firmão Sua fé é bem fraca Minha fé é de Abraão Demorou que até fica cheio do beat Mas tá ligado, mano? Que eu continuo com a rima chique Porque o bagulho aqui De é de verdade Firmeza, mano? De escula cheia É só a realidade E pode ir pra que isso é verdade Eu me garanto na minha zima Você não vai ganhar no terceiro round Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar Mata ele, louco Mano, se liga só Com minha rima cê não pode Quem canta vitória antes da hora Meu mano, sempre se pode Cê tá ligado, você falha na conduta Por isso que eu chego nessas ideias Eu tô na luta Sabe por quê? Agora na disciplina cê fala de zero Mas você é o sub-zero rima Corta o combate, então pare Cê tá ligado, mano? Que agora nessa porra é fatality Por isso que sua rima eu não descarto Cê tá ligado, mano? Pra mim, você é fraco Sabe por que você é um babaca Porque você cola com muito ego Mas com as ideias fracas Cê tá ligado? Agora vê como eu faço Por isso que agora cê só sai o bagaço E aí, de fé começa Três versos de cada Continue Quem mandou a sua Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Quem não mata morre Se liga, mano, que na rima não chega e te destrói Tá de polo ir, mas eu sou a polo root boy É a mire e a minha habilidade tá intacta Mas tá ligado, mano, que tua anima é fraca Ele falou que é boy e eu tô show Pra quem conhece eu acompanho os caras da antiga Hoje eu me chamo aqui de Death Row Hoje demorou que os moleque tem pesado Hoje eu sou Death Row A gente não é junto improvisado Demorou, mas eu sei que vou além Tá ligado, meu truto Apesar do que você não rima bem Cê falou de sombra lá atrás É só lorota Cê fala de sombra Mano, eu sou NSNJ Demorou que o bagulho aqui é dica Tá ligado, mano, que eu venho na picadilha Pra quem é das antigas Vai ficar bem lembrado Hoje eu sou a matriz Hoje eu sou gelado Beleza? Mas, meu mano, agora se aconchega Tá ligado que na batalha boa não chega Sabe por que, meu mano? Agora você não aguenta Eu só não entendo porque Quando você rima, você senta Pode gritar Se eu bagulho aqui é top Eu sinto pode fatia Eu sinto hip hop Você que é rap de golpe Já passa o curibop Agora você moda Na sua mente Ragnarok E aí, quem gostou da batalha Faz barulho E aí, Luiz? Volta, Luiz Pra fortalecer nós Barulho, barulho Pra quem gostou das rimas do De Fé Barulho, barulho Pra quem gostou das rimas do Koda Confirmar De Fé De Fé Próxima fase